Aqueles que se dedicam à prática do mal e que nos ameaçam com trabalhos denominados de feitiçaria, de xangô, de vudu e outros, são pessoas que ainda primam pelo período mais primário da consciência de sono. E que acreditam que os espíritos estão a soldo das nossas paixões. E que a divindade também tem medo do nosso desbordar de sentimentos negativos. E acreditam que, enviando entidades perversas e fúteis, elas irão atender a esses compromissos a troco das suas oferendas. A postura do Espiritismo, e está no livro dos Espíritos, é que os espíritos sorriem e zombam dessas práticas. Os talismãs, as coisas que fazem, que desfazem, as oferendas. Mas os espíritos vulgares, os perversos, aqueles que não têm ética. Esses, naturalmente, como as pessoas da terra, e eles são as almas das pessoas que viveram no mundo, acreditam no poder que se atribuem. Mas que nós não podemos, de maneira nenhuma, recear. Porque somente nos acontece aquilo que devemos aos soberanos códigos. E se nós nos elevarmos em pensamento, através da oração, e por meio da ação, nenhuma força, por mais negativa, mandada ou encontrada, pode nos realizar qualquer mal. Não obstante, se nós temos uma vida dissoluta, sensualista, vulgar, sintonizamos com os espíritos infelizes, e não é necessário que ninguém os mande. Eles virão ter conosco, pelo processo da sintonia. Eu já tive a ocasião de dizer, muitas vezes, que se alguém desejar fazer um trabalho de magia negra contra mim, pode fazer. Eu até empresto lenço. Porque dizem que dando uma peça ousada, é tiro e queda. E se for para botar na comida, que seja uma comida baiana. E eu como tranquilamente. Porque não será essa injunção, que vai mudar o meu destino. Se por acaso, eu tenho uma vida correta, e sigo as leis de Deus. Seria demonstrar, que esse mal transitório, tem mais poder, do que o bem por excelência.